Já não há mais escapatória. Marte com certeza irá colidir com a Terra. Hoje, nós vamos ver o que acontece quando dois planetas batem um contra o outro no Space Flight Simulator. No caso, vamos testar usando a Terra e Marte. Para isso, nas configurações de planeta, coloquei Marte na mesma altura de óbita que o planeta Terra. E foi só isso. Mudamos a trajetória de Marte para uma colisão com o nosso planeta. Analisando as órbitas dos dois planetas, encontrei algo bem estranho. Mesmo com a mesma distância do Sol, Marte fica mais rápido do que a Terra. Isso é um erro, mas pode até nos ajudar a deixar a colisão melhor de se observar. Agora sim, vamos ver o que acontece quando Marte e a Terra se choca. Você tem alguma ideia do que vai ocorrer? Escreva nos comentários. Vou deixar esse Saturno 5 aqui na superfície. Também quero saber se vai acontecer alguma coisa com ele. Isso me lembra que fiz um vídeo sobre a missão Apolo 11. Foi este vídeo sugerido aqui no card, caso queira assistir. Já não há mais escapatória. Marte com certeza irá colidir com a Terra. Ele está muito rápido em relação ao nosso planeta. Parece que o planeta Marte não colide diretamente com a Terra. Também não causou nada no nosso foguete. Nesse caso, ele aparenta atuar apenas como uma textura. Será que acontece algo com o foguete se eu lançá-lo? Não, também não acontece nada. Vamos também tentar levar o nosso foguete até Marte antes dele se aproximar muito da Terra. Será que há como pousar em sua superfície enquanto estiver com a esfera de influência gravitacional da Terra? Não, também não acontece nada. Vamos lá. 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 É, ele ainda continua sendo uma textura. Concluímos que planetas não colidem diretamente com outros no jogo. Enquanto o nosso foguete está com a esfera de influência principal, como a da Terra, não é afetado por uma secundária, como a de Marte. Nem mesmo pode colidir com a superfície do planeta. Obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo.